Preparado para minha indicação de filme? Então acompanha o vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, eu sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Aqui eu tenho trazido resenhas de filmes, de séries, de livros, várias reflexões e algumas coisas que eu tenho aprendido no meu curso de psicanálise. Então se você não sabe que desafio é esse, está chegando aqui agora, tem uma playlist com o nome desafio 365, com todos os meus vídeos anteriores, tem playlists também específicas, com as resenhas só dos filmes e séries, é uma playlist só com as resenhas de livros e uma playlist só com as minhas reflexões. É uma playlist com motivação, então está bem separadinho ali, dá para achar de uma maneira muito fácil o que você procura. Hoje eu vim com uma indicação de filme, então eu sempre lembro aqui que as minhas indicações de filmes não é só para trazer um filme lançamento ou para fazer avaliação do ator, da fotografia ou da performance, do filme em si, das imagens, mas não é uma análise técnica, mas é com foco no que eu posso aprender com aquele filme. Então é possível sim a gente aprender com qualquer tipo de filme, seja um filme de criança, seja um filme de física quântica, um filme de ficção científica, não sei, uma comédia, qualquer filme a gente pode aprender sim. Se a gente tiver com esse foco no aprendizado, com foco na positividade, a gente consegue aprender em tudo. Então hoje a minha indicação de filme é uma animação de apenas 42 minutos, é um filme para crianças, então como eu falei no outro vídeo anterior, eu tenho trazido bastante filmes de crianças, porque é o que eu realmente tenho mais visto, já que meus filhos estão em casa, então muitas das vezes no final de semana é um momento que eles estão sem fazer lição e aí eles querem ver comigo o filme e aí eu faço a opção de ser filmes livres, filmes que crianças podem ver também. Então a minha indicação de filme é uma animação exclusiva da Netflix, dá para achar em outros extremos também, até porque o extremo que eu tenho não é da Netflix, mas é mais difícil, porque é a exclusividade da Netflix e foi lançada em 2020, então não é um dos últimos lançamentos, mas é uma animação que tem como sinopse que um alien, ele entra em uma casa de família de elfos e é confundido com um brinquedo de Natal. E essa família mal sabia que essa criaturinha, ela planejava roubar todos os presentes da Terra. Então é um filme que foi feito na época de Natal e aí eu gosto bastante desses filmezinhos que embora a gente já saiu aí da época de Natal, mas tem todo aquele foco no positivo, aquele foco com aquele clima de harmonia de Natal, com foco em procurar o significado mesmo dessa época, dessa festa tão bonita que é o Natal. Já adianto que todas as vezes que eu falo o que eu aprendi aqui com o filme, eu acabo saindo spoiler, então se você não gosta de spoiler, pare, vai ver a animação que é bem curtinha, depois volte aqui para falar os pontos principais. E esses três pontos que eu vou falar também foram pontos identificados pelo Gabriel, meu filho de sete anos, então ele que conseguiu observar e aí eu fui anotando, deixei ele fazer essa análise porque é tão bom a gente saber que o que a gente está fazendo está motivando os nossos filhos a fazer algo que realmente vai acrescentar na vida deles, então eu deixei que ele fizesse essa análise. E a primeira coisa que ele observou foi sobre uma menininha que ela estava bem atenta aos detalhes. Então quando ele chega lá, esse aliezinho chega lá e é confundido com o brinquedo, ele é dado esse brinquedo, que achava que era brinquedo, para uma menininha que o pai dela trabalhava várias horas porque ele queria consertar o treinô do Papai Noel, queria que o treinô ficasse mais rápido, queria que ficasse na velocidade da luz e aí como ele ficava muito tempo fora, ele quis dar esse brinquedo para a filha, para a filha ficar bem feliz, para a filha ficar mais motivada e assim notar menos a ausência do pai, né? Então ele queria que fosse algo totalmente diferente. E aí quando ele viu que era um boneco em formato de alien, ele falou, poxa, isso daí é bem diferente, eu acho que minha filha vai gostar. E aí a menina recebeu o brinquedo e ela fica andando com o brinquedo para lá e para cá. E realmente esse Ari, ele finge que é o brinquedo, então ele fica praticamente imóvel, né? Ele faz um ou outro movimentozinho, mas ele fica quase que imóvel imitando mesmo um boneco. Até que chegou numa certa noite que ele começa a pegar os brinquedos dela ali no quarto, né? Com a fronha e aí ele quer ir embora porque ele quer fazer esse roubo ali de todos os brinquedos ali do Natal, de todas as coisas do Natal. E aí ela levanta a corda e falou assim, eu sei que você sabe andar, você finge muito mal. Então ela era uma menininha muito observadora, ela prestou atenção nesses detalhes. Os poucos momentos que ele fez alguns movimentos, ela prestou atenção. E o que ela fala depois é muito mais bonito, né? Que é a segunda coisa que o Gabriel percebeu também. Ela fala assim para ele, ele pode levar essas coisas, são só coisas. E realmente é algo para a gente se pensar, né? Será que a gente está prestando atenção aos detalhes, aos detalhes pequenininhos, como as flores, como as formigas, os bichinhos, como o foco no positivo, está prestando atenção nessas coisas, nesses detalhes e principalmente, está conseguindo utilizar as coisas e amar as pessoas? Porque esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, quando a gente pensa em melhorar financeiramente como pessoa, a gente deve ter isso em mente, né? É preciso amar as pessoas e utilizar as coisas, né? Se a gente faz ao contrário, né? Ama mais as coisas, ama mais aquela realização que a gente quer ter ali, quer manifestar. Então a gente vai ter grandes problemas. E a terceira coisa que ele percebeu, né? É que é importante que a gente ame as pessoas independentes de como elas são. Então ali no filme eu entendi que o Alien era como se fosse uma pessoa, né? Então ele era diferente, né? Ele era verde, ele tinha um olho grande, né? Ele tinha as suas especificidades ali, né? As suas particularidades. Mas a menininha não levou isso em consideração. Amou ele a partir disso, né? Apesar disso, né? Então será que a gente tem amado os nossos parentes, amado os nossos amigos, apesar de eles ter alguns defeitos, apesar de eles fazerem algumas coisas ruins? E também esse Alien, ele estava lá só para roubar. E mesmo assim a menina não levou isso em consideração. E ela realmente fez valer ali o objetivo do Natal, que era dar presentes, era se doar para o outro. E aí ela doa o cachorrinho, né? Para o Alien. E quando ele recebe isso, ele percebe o verdadeiro sentido do Natal, né? Que é essa doação, que é esse amor ao próximo, que é esse amor, né? Sem julgamento, apesar das diferenças. E aí ele se sente tão motivado que ele consegue motivar todos os outros aliens, né? Que vem depois, né? Para tentar roubar as coisas. A realmente assiduar, a realmente parar de roubar e a pensar em fazer coisas melhores. Então, que nós sejamos exemplos, assim, para os nossos filhos. Sejamos exemplos para os nossos vizinhos. A ter esse espírito de doação, de amor ao próximo, né? De utilizar as coisas e amar as pessoas. De não julgar e simplesmente se doar ao próximo. Então, eu gostei bastante desse ponto. É uma animação bem rapidinha, né? Então, as crianças bem menores, 2, 3 aninhos, elas conseguem ficar até o final do filme. E conseguem aprender também. Então, se você gostou da minha indicação. Quer me deixar alguma outra indicação de animação? Deixa aí nos comentários. Me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no meu canal do Telegram. Lá eu compartilho não só meus vídeos, mas áudios, PDFs. Mais coisas que eu consigo, não consigo compartilhar aqui. Te convido a acompanhar meus 3 companheiros de desafio. Tá os links aí abaixo, na descrição do vídeo. E também tá a descrição do meu livro na Amazon. Esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. Pra você finalmente conseguir amar as pessoas, né? E usar as coisas. E aqui não são passos frios de persuasão, né? Mas são passos que realmente, baseado na empatia, que transformaram a minha vida. Tenho certeza que pode contribuir com a sua. Então, agradeço imensamente por ter me ouvido até aqui. Tudo de bom pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.